Olá meus queridos e queridos, eu sou o Valu Vasconcelos e estou aqui desenhando para vocês E para quem não me conhece, eu sou o diretor de animação e produtor do Valu Animation Studios Um estúdio de animação aqui do Rio de Janeiro Quem não conhece ainda, dá uma olhada no www.valu.com.br E eu estou voltando aqui com o dilema da buzanfa Rapaz, como essa buzanfa está... Me enchendo o saco O que acontece é o seguinte Eu tinha feito do lado direito A polpinha Mas eu estou olhando aqui, estou achando que Velho, assim, anatomicamente eu preciso botar uma buzanfa do lado esquerdo Eu estou aqui pegando o vermelho para ser muito... Muito claro Para o meu cérebro Onde tem ou não que ter uma polpinha Porque estava saindo direto da buzanfa para a coxa do lado esquerdo E eu não estava vendo essa sinuosidade representada Então o desenho eu estou curtindo, estou achando todo o resto bacanésimo Mas esse pedaço E eu tenho um... tem um outro pedaço também que eu estou... Tomei lindradão Então antes de começar a pintar e fazer com que tudo fique mais sério Eu quero resolver esses problemas Não adianta eu ficar pregando para vocês que tem que resolver e fazer acontecer se eu deixar o meu na reta né Então vamos resolver o dilema da polpinha E o outro que eu quero resolver também é do tênis O tênis ali eu estou com... Eu estou olhando para ele mas não está 100% na minha cabeça como finalizado Vamos fazer uma polpinha primeiro Um problema de cada vez Problema não meu filho, problema Vamos fazer um trava-língua Problema Vamos apagar a polpinha e vamos fazer com que a polpinha exista de verdade Olha só Vamos botar a buzanfa aqui Já me parece mais interessante Botar uns vincos aqui do tecido Será que é isso? Será que é isso? Vamos olhar Melhor Rapaz, como uma bunda Como uma bunda pode dar tanto problema né Vou aproveitar para fazer uns detalhezinhos aqui No... No... Seria... O veículo assim Aquela coisinha de ganhar uma tensão Rolando Vamos ver E vamos resolver esse tênis Esse tênis também Pô, esse tênis sem... Sem essa entrada Ele está muito reto, cara Não é que isso é 100% errado Mas está esquisito para mim Está batendo o olho E não está rolando Eu vou usar uma ferramenta de... De transformação Existe um negócio chamado Free Transform E existe um Deformation Que é uma das opções do Free Transform E eu nunca vou pelo atalho Mas você pode pedir ali Editare Ali você vai ver Transformação E uma delas É a que eu vou usar aqui agora Que me permite Deformar o que eu estou usando Como eu já fiz muitas linhas aqui Eu quero deformar Mas manter Esse monte de trabalho Que aí eu tenho pelo menos uma Uma camada Para me dizer Se está certo Se está errado E o que eu quero É essa curvinha Do meio do pé Quase no meio do pé O que está faltando ali Está me encafifando Vamos ver se eu tenho Se eu consigo Com essa ferramenta Dar esse efeito Está menos ruim Mas aí agora eu tenho que fazer A compensação aqui Porque ainda não Não está maroto Ou seja Eu uso a facilidade E depois eu me vendo E depois eu me vendo a dificuldade De qualquer forma Então vamos fazer aqui do meio Para ver Para ver qual é Não é fácil desenhar E ser o crítico Da própria obra Mas eu sou muito crítico Impressionante E até que ela fique pelo menos Melhor do que eu estava Ou O mais perto da visão Que eu tenho da obra Eu vou me cobrando Enfim Eu não consigo ficar quieto Mais um pedaço Que deveria estar fácil Aqui Vamos deletar também No final eu acabo deletando Quase tudo Enfim Eu acho que é importante Porque eu não vou dormir Tranquilo Sabendo que eu poderia Ter feito melhor Do que está Vamos lá Mais uma linhazinha Aqui marota E fazer linha direta Assim é difícil Rapaz Finalizada melhor Aqui no final E no final Tudo acaba sendo Apaga 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 Meu filho Apaga Eu tive um professor De técnicas de nanquim Quando eu era garoto Que era mó barato Porque nanquim Você não pode Sair apagando E ele dizia O seguinte Não desenhe com borracha Mas era a técnica dele A gente usou isso Durante muito tempo Porque ele dizia Que a gente não é Pago para apagar E sim Pago para desenhar E volta e meia Eu uso isso Para mim Internamente E o computador Ele tirou um pouco Desse conceito Que tem Andua Tem as facilidades Todas Mas enfim Eu acho que ele tem Uma certa razão A gente não é pago Para apagar E sim pago Para desenhar Será? Vamos ver No todo aqui Precisa apagar O vermelho Do popozão Acho que dá Melhorada Mas meu olho Não deixa Ai meu pai Não tem jeito É a maldição Do olho Que tudo vê Meu olho reclama Eu tenho que Eu tenho que consertar Não tem jeito Vocês são assim também? Vocês são compulsivos Como eu Em fazer As coisas direito? Eu não consigo Realmente deixar O troço Que eu vejo Que está errado Para trás Deixe no comentário Você também é compulsivo Você gosta de fazer Tudo certinho Como eu Você gosta de fazer O melhor possível Ou você deixa Para lá E vamos acertar No próximo desenho Deixe aqui no comentário Eu gostaria de Conhecer melhor vocês Vamos lá Vamos melhorar Isso aqui Para apagar Essa linha Que ficou horrível E vamos nós Não sei se vocês conhecem A bruxa do pica-pau Que sempre chegava lá E lá vamos nós De novo E lá vamos nós Eu acho que é por aqui Eu tomei a bruxa do pica-pau Por gentileza Deixe seu curtir Se você curtiu O desenho Eu vou passar agora Para a pintura Acho que nada mais Me segura aqui Compartilhe com seus amigos Se não está inscrito no canal Se inscreva E não esqueça De botar aquele sininho ali Senão o Youtube Não vai avisar Para vocês Que eu estou fazendo Coisa nova Mas eu acho Que é por aqui Ficou bonito Ficou bonito Ficou gostoso Poupinha Perninha Então é isso Vamos até o próximo vídeo Meus queridos Se inscrevam Peace